Salve, salve minha galera, Rodrigo Silva ao vivo Ensai no fundo de casa, tudo simples Compartilhando com vocês um pouco do nosso simples ensaio Lembrando que aqui é tudo ao vivo, não é negócio de estúdio, não é ao vivo mesmo Vamos fazer mais ou menos assim E tome shot Olha a chicota, chicota Agora a música do Jumetinho Na pegada do Rodrigo Silva Chicota, chicota, chicota Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa vai ser todo o clima Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa vai ser todo o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar Aí vai voltar Pra montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galera da Bahia que curte o som do Rodrigo Silva Que sai ao vivo no fundo de casa Tic, 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 tic Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa por cima Galopa, galopa por cima Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e ser todo o clima Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e ser todo o clima Você vai montar No meu jumentinho Vem devagarinho Bem devagarinho Aí vai voltar Aí vai voltar A voltar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e ser todo o clima Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa Buzila, galopa, galopa É isso aí! É isso aí, Rodrigo Silva ao vivo Ensai no fundo de casa Tudo ao vivo pra galera curtir Sucesso não para por aqui não Lembrando que é só um ensaio Ensaio básico aí no fundo de casa, né? Compartilhando com vocês Minha galera maravilhosa Isso aí, vamos fazer mais uma? Essa aqui é estourada, a galera conhece Eu vou fazer mais ou menos assim, ó Chicota, chicota Eu sei aonde eu ando com a cabeça O que que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto uma idiota Desculpa, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta o peito Pede a regra e vai e volta Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que eu sou com você Não seja bandido e aprende a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Eu sei aonde eu ando com a cabeça O que que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você passa não tem jeito Eu me sinto um idiota Desculpa, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta o peito Pela regra e vai e volta Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que eu sou com você Não seja bandido e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que eu sou com você Não seja bandido e aprenda a viver Muda de vida ou vai me perder Muda de vida ou vai me perder E sai no fundo de casa Tudo simples Tudo ao vivo aí, mano Segura que eu quero ver Comigo Silvio Almeida Aí, vamos fazer mais uma, bora? Vamos fazer mais uma Mano forte abraço a toda a galera que curte o som do Rodrigo Silva Galera que curte aí Pegada do Rodrigão, desde já agradecer a todos vocês Pelo carinho Galera que segue a gente aí também, beleza? Sucesso aqui não para não É que a gente faz aqui tudo ao vivo, meu irmão Vamos fazer mais uma Mais ou menos assim Mano forte abraço ao Cleitão Curtir som do Rodrigo Silva Vamos fazer mais uma, então, lora Chama! Chama! Eu sou a pôr do amolengo Ai, ai Te apaixonei Pelo do nego E ele nego De se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego E ele nego De se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego E sai do Rodrigo Silva ao vivo No fundo de casa No simples Vai na chicota Beleza? Sucesso não para não Essa aqui vai a pedida da galera Vamos fazer mais ou menos assim Improvisado Para a galera curtir Beleza? Rodrigo Silva ao vivo Mais ou menos assim Isso aqui a galera conhece E tome shot Chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver mais não Vamos embora Pra um bar Bebê Aí levanta Vamos embora Pra um bar Bebê Aí levanta Cabra safado Tá na zoeira Só gosta mesmo É de mulher treiteira Mulher direita O cabra não quer Chega travado Até briga com a mulher Eu já tentei voltar Com meu amor Mas a cachaça me pegou Que a barra agora é meu lugar Eu já tentei voltar Com meu amor Mas a cachaça me pegou Que a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar Pra ir pra onde? Vamos embora Tum, 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 ba Mãe Bebê GIA Mãe E levanta Vamos embora Tum, 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 bãe Vamos embora Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Aí, beleza? Vamos fazer mais um sucesso? Agradecer a toda a galera pelo carinho Galera que segue o Rodrigo Silva Lembrando que isso aqui é um simples ensaio no fundo de casa, beleza? Aí eu tô compartilhando com vocês É só um ensaio, beleza? Vamos fazer mais um sucesso então pra galera curtir aí, ó Rodrigo Silva ao vivo, ensaio no fundo de casa Vamos fazer essa aqui, que na onde a gente toca, a galera pede essa aqui, ó Sucesso na pegada do Rodrigo Silva Por onde passa, a galera curte, a galera pede Desde já quero mandar um forte abraço também a galera da Bahia Galera de Goiânia, galera de Goiás Ela é de Minas Gerais, beleza? Eu não posso te abraçar toda a galera aí Agradecer a galera pelo carinho, beleza? Vamos fazer mais um sucesso então, bora? Na pegada do Rodrigo Silva, mais ou menos assim, ó Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um shot pra você dançar Esse subbing provoca arrepio Chama meu cavaco, o show vai começar E você aceitar um desafio E você aceitar um desafio Eu vou tocar um shot pra você dançar Esse subbing provoca arrepio Samba meu cavaco, o show vai começar Vou pedir pra você mandar Manda, manda, manda Vou pedir pra você mandar Manda meu cavaco chorar Mandei meu cavaco chorar Mandei meu cavaco chorar Olha lá, chicota, chicota, chicota Olha lá, chicota, chicota, chicota Valeu minha galera Vai ser um pequeno ensaio pra galera curtir aí, beleza?